Joga a mão pra cima e... Show! Essa banda é show! Olha a periquita aí! Quem vai querer a minha periquita? A minha periquita, a minha periquita Quem vai querer a minha periquita? A minha periquita, a minha periquita Uma águia passou pelo meu quintal Grito muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita E há muito tempo eu tô doida pra dar Uma águia passou pelo meu quintal Grito muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita E há muito tempo eu tô doida pra dar Já passou duas semanas e essa águia sumiu Eu não vi o grito dela por aqui E agora o que que eu faço pra dar minha periquita? Que há muito tempo não dá uma voadinha Vou dar minha periquita pros margueiros Pra sobrevoar com águia Não vou dar para os playboys Que eles podem metralhar minha periquita Eu vou dar minha periquita para os solteiros Pra sobrevoar com águia Não vou dar para os casados Eles podem, joga a mão assim vai Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Eita, banda, show! É show! DJ Maluco, esse é o batidão! Damn! Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Uma já passou pelo meu quintal Um grito muito forte querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita E há muito tempo eu tô doida pra dar Uma águia passou pelo meu quintal Grito muito forte querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita E há muito tempo eu tô doida pra dar Já passou duas semanas e essa águia sumiu Eu não vi o grito dela por aqui E agora o que é que eu faço pra dar minha periquita? Que há muito tempo não dá uma voadinha Vou dar minha periquita pros saparigueiros Pra sobrevoar com águia Não vou dar para os playboys Que eles podem metralhar minha periquita Eu vou dar minha periquita para os solteiros Pra sobrevoar com águia Não vou dar para os casados Eles podem cantar E quem vai querer a minha periquita Quem vai querer a minha periquita A minha periquita A minha periquita Show!